É o rei, mais romântico do que nunca, aqui no José Paulo. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta, o que era contraditório. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta, o que era contraditório. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta, o que era contraditório. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta, o que era contraditório. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta, o que era contraditório. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta, o que era contraditório. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta. Chutei a nossa história, foi no dia a enxuta. Na enxuta. Na enxuta. Vivo comigo. Na enxuta. 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 Naenxuta. Na yuta. momenam.